Se tem uma coisa que a gente aqui no Brasil é bom é de pirataria, fala a verdade. É um boato maldoso. Você com certeza já teve vários e vários produtos pirata. E hoje eu tô aqui pra lembrar de alguns que provavelmente você nunca tinha pensado sobre, que você usa pirataria na sua casa sem saber. É hoje no Nerd Show. Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Se você foi uma criança que cresceu nos anos 90, nos anos 2000 ou 2010, não importa. Todo mundo já viu uma peça dessa aqui. Um brick game. Aquele joguinho assim, ó, um videogame pequenininho, que era 9.999 jogos em um, que todos os jogos eram a mesmíssima coisa. Já viu, né, Mabrelando? Claro que eu já vi, mas eu tô rachando de rir aqui, porque você deu todos os adjetivos possíveis, né? Se você nasceu em Taiwan e isso e isso. Mas esqueceu de falar a característica principal, que é ser pobre, né? É verdade, porque assim, sabe aquele brinquedo que você quer e no lugar você recebe uma outra coisa? O brick game funcionava mais ou menos assim. Aí cê deve tá pensando, mas pirata? O brick game é pirata? Bom, tecnicamente ele é, porque todos aqueles 9.999 jogos têm um dono. Tudo bem que meio assim, né? E principalmente o jogo que se chama Tetris. Lembra dele? Aí cê fala assim, Tetris? O jogo? Mas direito a torar o pirataria? O Tetris, apesar de ser um jogo bem simples, ele tem uma história bem complexa que envolve até a União Soviética na época da Guerra Fria. O jogo original do Tetris foi lançado em 1984 por um cara que se chamava Alexei Pastinov. E ele mexia com tecnologia numa época em que na União Soviética as coisas eram muito datadas, assim. Chegavam os computadores lá de 1900 antigamente, muito por causa desse boicote dos países e tudo mais. Mas até que um dia ele consegue um Eletrônica 60, que é um computador bem antigo, 9 anos depois do lançamento, e começa a desenvolver algumas coisas até que ele chega num jogo que seria baseado em umas peças que você montaria, né? E colocaria isso numa pilha. E a cada fileira que você conseguisse completar, ele ia e sumia. Ele desenvolve isso e começa a espalhar esse jogo pela Rússia, pra trazer mais uma alegria pro povo dele que tava pensando só nas guerras, né? Mas, como ele tava sob o regime comunista, todo direito autoral era pertencente ao governo da União Soviética. E não a ele. O que que acontece? Esse jogo começa a fazer um certo sucesso e chama a atenção do pessoal da Nintendo, que em 1989 tava lançando o Game Boy, que é a versão original da coisa que nós estamos falando aqui, né? Só que o Game Boy era visto como um jogo pra crianças, porque tinha Pokémon, porque tinha um monte de coisa, e eles queriam lançar uma versão que fosse mais universal. E assim fizeram a parceria com ele pra fazer o Game Boy Tetris, que vendeu mais de 35 milhões de unidades em 3 anos. E que tinha aquela musiquinha muito simpática, né? Do tu-tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru, que você sabe que musiquinha que é aquela ali? Que na verdade não foi criada pela Nintendo nem nada? Eu sei. Qual que é? É a musiquinha que você fica me enchendo o saco quando eu tô colocando coisa no porta-mala do carro. É verdade, serve pra você irritar esposas também, mas ela tem nome. Chama Korobainik. E ela basicamente é uma música da União Soviética, meio folclórica, assim, como se fosse... Só que lá os caras são mais... Mais barra pesada, né? Só que o Brick Game vem a partir dessa união do Game Boy com o Tetris. O que começa lá no Japão, com o pessoal tentando fazer uma versão mais barata e com não é do mesmo jeito, né? E vender isso. E depois, em 1989, começa a se espalhar pelo mundo, começando pela China. E depois que chegou no Paraguai, meu filho, isso chegou aqui numa força. Meu Deus do céu. O Brick Game era um pirata que era mais ou menos pirata. Eu achei essa pirataria, Renato, muito Nutella. Que era uma pirataria mais pirata. Mais pirata, hein? Mais pirata. Eu vou te trazer uma diretamente do Paraguai agora. Vamos falar a verdade? O guarda-chuva. Você já teve um guarda-chuva bom na sua vida? Bom, assim, que você fala assim, nossa, esse aqui é o guarda-chuva original. Esse aqui vai durar pra sempre. Ninguém teve. Você já teve, meu irmão? Bom? Não existe. Existe guarda-chuva bom? Que não seja pirata? Que vem naquela capinha com o escritinho dourado? Não existe? Renato, eu só comprei guarda-chuva e encamelou da rua. É só quando tá chovendo que a gente lembra do guarda-chuva, né? E compra pelo triplo do preço. A gente não sabe qual que é a versão original do guarda-chuva, mas nós podemos investigar um pouco pra saber de onde que ele saiu. Existem rumores que ele apareceu pela primeira vez no século XI antes de Cristo. Na China, mas assim, tem muita controvérsia, né? Uns dizem que servia pra um propósito, outros dizem que pro outro. E tem uma história também falando que o guarda-chuva era usado 3 mil anos antes de Cristo no Egito, na Grécia e na Kepovo por ali. Ele era criado de madeira, às vezes com folhas e às vezes também com pele de animais, que era uma coisa bem cara, que o pessoal custava arranjar dinheiro pra conseguir um negócio desse aí. Tá que nem hoje, né? Mas só que nesse período, ele não se chamava guarda-chuva até porque os tecidos que eles usavam não eram impermeáveis. Ou seja, só servia pra tampar o sol. E ele era usado pro pessoal mais da elite, da aristocracia, o pessoal rico que tinha esse tal de guarda-sol. Ele renasce no século XVI na Europa por conta das fortes chuvas, né? Aí já começava a usar mais um negócio impermeabilizante. E olha só que interessante, você vai começar a observar isso nos films. Até o século XVIII, o guarda-chuva só era usado pelas mulheres, porque os homens falavam assim, não, isso aqui é coisa de mulherzinha, eu não vou usar esse negócio não. E você já viu algum personagem correndo ou com jornal na cabeça ou com uma pasta que eles andavam debaixo do braço correndo na chuva? É por causa disso, os homens só usavam jornal ou pasta. É por isso que a gente vive menos, né? Mas olha só como é que a coisa social vai mudando de acordo com a época mesmo. Porque também no século XVIII, usar um guarda-chuva era visto como coisa de pobre. Porque a pessoa que estava usando o guarda-chuva é porque não tinha dinheiro para comprar uma carruagem, para poder passar por aí fazendo... Entra, esse é o plebeu. Eu acho que hoje continua sendo, porque eu não vejo nem rico andando na chuva. É verdade. Mas eu atravesso a paulista ali no vento, ó, com o meu guarda-chuva virando para trás. Eu e muita gente. Esse é o requinte da pobreza, Gabriel André. É onde você identifica as pessoas mais pobres. Por volta de 1750, o uso do guarda-chuva começa a se popularizar, porque teve um cara, um escritor que falou assim, eu vou usar mesmo e folhas e todo mundo que quiser achar ruim, que ache. Como ele quebrou esse paradigma, o pessoal começou a gostar da ideia e começou a usar também. Mas se a gente pudesse falar de um lugar que viesse o guarda-chuva original, bom, a gente pode falar de uma loja que faz isso há mais de 100 anos. Na verdade, bem mais, né? Porque a loja foi fundada em 1830 e é uma loja no Reino Unido que só vende guarda-chuva desde que ela abriu. Muitos guarda-chuvas bonitos, com madeiras, com não sei o quê, que se chama James Smith & Sons. O James, o Smith e o Sfin, no interior de Minas. Mas o design que a gente lembra até hoje, o uso até hoje do guarda-chuva, com aquelas armações de aço, só foi criado em 1850 por um cara que se chama Samuel Fox. Mas falar que a gente tem o guarda-chuva original mesmo, nós não temos, né? Precisava de mais umas folhas, umas peles de animal. Já que a gente tá falando de produtos piratas, nós precisamos falar sobre a mochila, que é um item que todo mundo usa em algum momento da vida, né? A pessoa que tá indo pro trabalho, a pessoa que estudava, a criança que tá levando isso pra escola, né? Mas assim, vamos falar a verdade? A gente não tinha as mochilas mais originais, né? A gente tinha a mochila que era parecida com aquelas caras que os meninos ricos compravam. Por exemplo, quando a gente tava lá olhando na escola, o menino chegava com aquela mochila de rodinha, da TV Colosso e não sei o quê, a gente tinha o quê? Aquele carrinho de feira que a gente amarrava com as cordinhas assim, a mochila ficava assim, ó, no carrinho pra gente poder puxar. Não é, Bavarelando? Nossa, eu prefiro, Renan, carregar sacolinha do EPA na mão e carregar aquela mochila. Eu tinha aquele carrinho, era legal. Bati nas canelas tanto, nossa, só... Inimiga número um da moda, tá? Que eu não sou a pessoa da moda, mas... Não, e tinha muita mochila da hora que a gente via, né? Tinha duas que a gente gostava bastante e todo mundo queria, que era a Samsonite e a Kipling. Vocês lembram dessa? A mochila que tinha o macaquinho pendurado? Todo mundo adorava aquela mochila. Tinha uma específica da Kipling que entrou na moda, que era aquela que era transversal, assim, ó, que prendia com carrapejo. Um velcro, assim, né? É, e aí eu ganhei uma falsificada. E a decepção é porque eu infernizei minha mãe por conta dessa mochila e a primeira vez que eu usei ela era a encarnação do desconforto. Mas aí que tá, a gente pensa na Samsonite, na Kipling, a gente pensa já em dinheiro, caro e tal, mas é engraçado como é que foi a origem dessas empresas, porque não é nem tanto assim, não. É pra gente que aí mora aqui no Brasil, né? Por exemplo, Samsonite. O que você acha que significa a palavra Samsonite? Você tem alguma coisa pra chutar? Essa marca foi criada em 1910 pelo Jesse Schrader, que era um exímio vendedor de bagagem, aquele negócio que vendia gelo pra esquimó, sabe? Só que ele era um rapaz muito religioso. Então, ele deu um nome pra empresa dele, que ele ia criar pro produto, na verdade, né? De um dos personagens mais famosos da Bíblia, né? Que era o Samson, que é o Samson. Vocês acreditam nisso? Que Samsonite é o Samson? Se era pra ter o personagem mais famoso da Bíblia, tinha que ser Jesus. Jesus Knight, né? Mas só veio o nome Samsonite mesmo, que era só Samson, em 1965. Já a Kipling é também uma história muito legal. Porque ela foi criada em bem mais tarde, em 1987, na Antuérpia. Que foi uma homenagem ao Ruyard Kipling, que foi o cara que criou aquele livro O Livro da Selva. Sabe aquela história do Balu, do Mogli, não sei o quê? Pois é, foi só uma homenagem a esse rapaz aí. E por que que tinha todo aquele macaquinho pendurado nessas mochilas? Porque, na verdade, isso lembrava a selva, e vamos falar a verdade. Quem que não gosta de um belo de um macaquinho pendurado? É tão bonitinho, colecionável, a gente ficava doido com aquele trem. Até hoje, se a Kipling quiser me notar, me mandar os treinos da Kipling, estou hoje, estou só apaixonada. A gente Kipling querendo, né, Babarela? Falei que é caro e tudo, até falo que nem é tão caro assim. É verdade, não é tanto assim. Mas a gente estava falando do Brick Game, e eu me lembrei no meio do caminho aqui, de um outro videogame portátil que a gente tinha muito aqui nos anos 90, e que vinha demais do Paraguai. Vocês lembram daquele minigame, que era quadradinho assim, tinha uma parte que cada um vinha com um jogo diferente, tipo corrida, basquete. Nossa, era comum demais. E ele tinha um lugar pra pôr uma bateria atrás, e até um pininho assim, ó, pra você colocar ele em pé de arame. Aquilo ali, gente, eu ficava pensando, gente, mas de onde que é aquele negócio ali? Será que veio dos Estados Unidos e tal? Aquilo, na verdade, é uma cópia de um videogame criado pela Nintendo, que se chama Game & Watch, que foi produzido entre 1980 e 1991. E a ideia foi muito legal, porque o criador, que inclusive morreu de acidente de carro, mas, tipo, ele teve a ideia antes, ele falou que teve essa ideia quando estava vendo um executivo andando de trem lá, e viu que ele estava fazendo as contas matemáticas lá na calculadora, que ele estava fazendo lá e tal, e ele teve a ideia, e se eu criasse o negócio com botões pro pessoal se entreter durante essa viagem? Foi aí que ele criou a ideia de colocar jogos nesses aparelhos que tinham um jogo único, mas também que tinham um relógio e até algumas versões tinham um alarme pra você lembrar de parar de jogar e descer do trem, né, que se não você passava de estação. Mas, claro que da Nintendo era caro que doía, mas, né, o Paraguai deu aquele jeitinho e chegou este minigame delicioso que eu tenho um azul de corrida até hoje. Mas teve um outro brinquedo que a gente teve demais nessa vida, porque, assim, o rico, ele tem o quê? Lego. Só que nós não conseguimos ter Lego, porque Lego era caro pra caramba. Era não, né? Continua sendo. A gente tinha que ter algumas versões mais diferenciadas, assim. Por exemplo, vocês lembram daqueles tijolinhos de construção que a gente colocava, assim, fazia torre e tal? Esse era massa? Era de madeira. Era massa. Eu só acho estranho, Barbarelando, porque eu nunca vi tijolo sem um cimento, um concreto pra concretar aqueles negócios lá. Não tinha... Ninguém pensou em fazer isso, não, Barbarelando? Não. Concretar o negócio? E tinha um outro que era um brinquedo que ele era um formato de pino, assim, ó, que você ia conectando. Você lembra desse? Doía, doía? Pra tirar um do outro, assim, ó. Arregaçava os dedos, tudo. E quando você pisava em cima de um cinto? Nossa, mas aí perde o pé, né? Na hora. Eu não tinha muita noção de que os produtos eram piratas, porque eu só conhecia aqueles e eu gostava muito, porque eram muito legais. Mas esse pinos eu sabia que era imitação de alguma coisa, porque o trem mal feito. Esse pinos. Porque tinha até aquele Lego grandaço, sabe? Sim. A gente achava, nossa, legão, né? Legão, né? Mas o pino... Ah, não. Mas o negócio é que esse brinquedo tinha nome, chamava Pino Mágico. E eu não queria falar com vocês, não, mas isso é o que a gente lembrava de pirata, né? Mas a Lego teve alguns problemas com pirataria, que, inclusive, como é que eu vou explicar? Pra você que não sabe, a Lego começou lá na Dinamarca, com um cara que chamava Ole Krikrik Kristensen. Porque os nomes difíceis desse povo, né? Por que que não cria um João, um Tião, né? Muito mais fácil. E esse cara era o principal carpinteiro da cidade dele. Então o pessoal fala assim, ó, eu quero ir criar uma cadeira aqui. Ele ia fazer. Ah, umas portas de madeira pra minha casa. Fazia. Ah, uma esquadria aqui. Fazia. Eu nem sei se é só de alumínio que tem esquadria. Talvez de madeira faça também, não sei. Mas só que em 1929, você sabe que teve a Grande Depressão dos Estados Unidos, que abalou a economia não só dos Estados Unidos, como mundialmente. E acabou que ele resolveu começar a investir não naquelas coisas que precisavam de muito material, que tava caro, mas em brinquedos pequenos. E o nome Lego veio pra traduzir o conceito de brincar bem, que é o significado de Lego. A Segunda Guerra Mundial muda um pouco do panorama desse mundo. Por quê? As pessoas estavam doidas pra comprar brinquedos. Porque as crianças estavam precisando de se entreter de alguma forma, né? Mas o material, a matéria-prima, tava muito escassa. Então, ao invés de madeira, ele teve que investir numa coisa nova que tava começando, que era um tal de plástico. E acabou que ele teve que fazer vários moldes dos produtos dele do zero. O primeiro grande sucesso dele foi um trator que se chamava Ferguson, de 1951. E que vendeu 100 mil unidades em três anos. Vendeu muito bem. Em 1958, ele resolve um grande problema das peças de encaixe que ele tinha, fazendo um tubo atrás das pecinhas pra dar mais sustentação e que aquilo ali não ia conseguir desencaixar nunca mais. Tanto é que ele pediu até a patente desse negócio, que foi uma coisa que ficou ali como marca registrada da qualidade da Lego. Mas depois, nos anos 80, algumas patentes da Lego começaram a cair e aí a concorrência veio pesada, né? Tanto é que hoje nós temos alguns produtos aí que são concorrentes da Lego, que faz o Titanic, que faz carrinho, que faz um monte de coisa e que, né, até hoje, se você for, você vai, né? Mas, enfim, a hipocrisia, né? Porque um produto que surgiu na época de recessão a ser vendido a preço de ouro é um absurdo. É verdade, meu brando, mas se quiser, Lego, por favor, envie para mim todos os negócios que possam. Bom, mas com certeza tem muito mais itens piratas que você já teve e a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo se você comentar, pedir muito e deixar um like aqui no vídeo. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! O que é isso?